Forças Armadas levantaram mais de uma dezena, mais de dez, inconsistências no processo eleitoral. Mais uma notícia, Terra Brasil Notícias. O presidente Jair Bolsonaro voltou a lançar dúvidas sobre o processo eleitoral e sobre as pesquisas de intenção de voto. Em entrevista à TV Record, no Norte Fluminense, nesta segunda-feira 31, ontem, eu acho que você não ouviu isso, o mandatário afirmou que representantes das Forças Armadas, convidados para participar do processo eleitoral, já levantaram mais de uma dezena de inconsistências no trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. As Forças Armadas peticionaram ao ministro Barroso sobre essas vulnerabilidades. Ele não nos respondeu em tempo hábil, dizendo que estava em recesso. Foi reiterada agora essa questão. Cabe ao TSE agora mostrar e comprovar que estão certos. ou onde poderão corrigir essas inconsistências. O que mais queremos e desejamos, e não abrimos mão disso, disse o presidente, são eleições limpas e transparentes para o corrente ano. Segundo o presidente, se as pesquisas de intenção de voto fossem verídicas, ele mesmo não teria sido eleito em 2018. A gente sabe que é tudo mentira, mas alguém não fiscaliza, né? Para que isso seja essa zona que é, né? Não é? João do Diabo, ou seja, o João de Deus Minúsculo, né? É condenado a mais quatro anos de prisão por crime sexual e a sua pena agora chega a 113 anos de cadeia. É, irmão, olha aí, né? Olha aí, que coisa, né? Hã, irmão? Que coisa, né? Não é? Que coisa, né? Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande retornar ao meu Nordeste. Sou de São Paulo, a cidade que tem mais nordestinos do Brasil. Até mesmo a minha filha é neta de um cearense. Esse é um só povo, essa nação é única, esse Brasil é fantástico, é maravilhoso. Ninguém no mundo tem o que nós temos. Quis o destino que eu me elegesse presidente da República. E entendo eu, ser esta uma missão de Deus, que pelas mãos da grande maioria de vocês, se concretizou em outubro de 2018. Vem cá, ó, chama-se Carba da Peste aí. Eu já estou no último terço da vida. Do meu lado está o primeiro terço. Se é difícil, e sabemos que é, e todos nós temos um ponto final, eu só peço a ele, que me colocou aqui, que deixe para esse garoto, o Felipe, um Brasil bem melhor do que aquele que recebi em 2019. Por se eles terem uma noção de números, que os números não mentem. Nós tivemos há pouco um Brasil administrado por 14 anos, para um pessoal que levantava uma bandeira vermelha. Falando, então, em números para vocês. Marinho, o total dessa obra deve ficar em quanto, aproximadamente? 14 bilhões. Vamos lá? 14 bilhões água para o Nordeste. Então, vamos lá. Há pouco estive com o presidente do BNDES. E o banco, ao longo de 14 anos, de adicção vermelha, enfrentou desvios ou projetos mal feitos, mal geridos, um prejuízo na ordem de 500 bilhões de reais. Então, comparem 500 bilhões com 14 bilhões. Também estive há poucos dias na Petrobras. Ao longo também de 14 anos, a Petrobras, por desvios e projetos mal feitos, enfrentou um endividamento de 900 bilhões de reais. vocês estão pagando essa conta no preço do combustível na bomba. Também, como sempre, estive também com o presidente da Caixa Econômica Federal. Neste mesmo período, aí sim, quase tudo desviado. O equivalente a 45 bilhões de reais. Dá para ter noção desses números? o que poderíamos fazer para o Brasil com este montante que se aproxima a dois trilhões de reais? Dinheiro roubado de vocês, da nossa população. E assim mesmo, o Brasil resistiu. É um país enorme, gigante, com riquezas minerais incalculáveis, com terras férteis, com biodiversidade, com riquezas naturais. Temos tudo. A gente olha muitas vezes para Israel, que é um Estado menor que o menor Estado brasileiro, que é o Sergipe. Lá não tem nada. Olha o que eles são. A gente volta para cá e contemplamos o que nós temos e olha o que nós não somos. Como mudar isso daí? Com a graça de Deus, o apoio de vocês, já estamos mudando. tem muita gente melhor e mais competente do que eu por esse Brasil enorme. Mas quis o destino que a direção do Executivo coubesse a nós. Fizemos aquilo que poucos fazem após as eleições, honrar compromisso. e escolhemos ministros não pela cor da pele, pelo gênero, pela sua origem, mas pessoas que pudessem realmente representar a sociedade naquela parte. Coincidência, dos 23, temos 7 nordestinos. Podiam ser 23 ou só um, isso é um só Brasil. Mas quando chegamos, uma coisa eu falei para os meus ministros. O Marinho, nem o João Roma, era ministro quando eu assumi. E nem o Gilson, e nem o Ramos. Aqui, só ministro fresco aqui, ministro novo. eu sempre falo para eles, vamos fazer um exercício, vamos nos imaginar terminando 2022. O que nós temos de história para contar ou para deixar para o povo brasileiro? Então, o Brasil de 22 começa hoje, disse a eles.